Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Eu sou o Leonardo Zamboni, sócio aqui da CapTable e apresentador do Podcap. E hoje tenho a honra de ter aqui comigo o Henrique, que faz parte da DGF, um dos fundos de Venture Capital mais emblemáticos aqui que temos no Brasil. E já vou começar trazendo aqui o Henrique para a nossa conversa, para ele poder se apresentar. Quem é o Henrique? Qual a história do Henrique? Como que chegou até a DGF? Então, um prazer, Henrique. Muito legal te ter aqui conosco. Boa, Léo. Obrigado. O prazer é meu. Eu acompanho o podcast e a história da CapTable há algum tempo. Então, é uma honra estar aqui dividindo um pouco da minha história, que é curta, e um pouco da história do DGF, que é bastante longa também, mas acho que pouca gente conhece. Vai ser legal. Boa. Então, começando pelo Henrique, né? Quem é o Henrique? Como é que chegou na DGF? Conta aí da sua trajetória. Boa. Bom, eu sou do interior de São Paulo, estou aqui agora, acho que a pandemia permitiu um pouco isso, de trabalhar um pouco do interior, um pouco de São Paulo. Estava em São Paulo até ontem, então... Sou do interior, vim de uma família de empreendedores, né? Imigrantes, que começaram a empreender no Brasil, aqui no interior de São Paulo, e sempre estive muito conectado com isso. Eram coisas mais ligadas à economia real, mas eu sempre fui muito curioso em aprender por que as coisas são do jeito que são e por que não são de outra forma. Então, sempre estive conectado com isso, mas eu tinha também na minha cabeça que eu queria estudar fora, ir para São Paulo, conhecer gente nova. Gostava muito de economia, de política, de investimento, então foi meio fácil para mim escolher a faculdade. Eu fui para a GV, fiz a administração. Teve um pouquinho de influência do meu pai também, que é formado lá, então... Acontece muito isso, né? Tem bastante gente que estudou comigo, que o pai estudou também, então... Foi uma escolha fácil para mim. Puts, durante a faculdade, no começo eu só pensava em jogar basquete, né? Então, era do time de basquete, gostava muito e basquete foi fundamental para mim e já chego lá por quê. E aí, nesse meio tempo, eu fui do Centro de Estudos em Finanças, mais voltado à pesquisa, assim. Muita influência da minha mãe também, que é pesquisadora e tal. E aí, eu tive contato com o tal do private equity na época, né? Venture capital era uma palavra estranha ainda ali. Em 2016, 2017, a gente tinha poucos cases. Era mais private equity, coisa ligada à economia mais tradicional, um pouco menos de tecnologia. A gente não servia poucos cases, né? E aí, fazendo essa pesquisa, eu falei, poxa... Esse tipo de investimento junta coisas que eu gosto bastante. Você fazer análise macro de um negócio, enfim, tudo que afeta um setor, mais especificamente um negócio. Você ajudar aquele negócio a crescer de certa forma, né? Com iniciativas de geração de valor e fazer uma análise daquele investimento e depois vender, enfim. Então, poxa, legal, gostei daquilo. É isso que eu quero trabalhar, né? Mas era mais numa cabeça de private equity, de trabalhar de terno, todas aquelas coisas que o estudante de administração no começo da faculdade pensava na época, né? E aí, por coincidência, um grande amigo meu que jogava basquete comigo, o Luiz Lemos, que foi do DGF há alguns anos e está na Alexa hoje, falou comigo, pô, por que você não dá uma olhada em venture capital? Eu falei que tinha um pouco de preconceito, né? Puxa, venture capital, startup, eu quero trabalhar com uma empresa grande, consolidada. Falei, bom, tá bom, se quiser um dia saber mais, me avisa que a gente pode falar melhor sobre isso. E aí eu resolvi entender um pouco mais, acho que o contato que eu tinha na época era com as empresas que chegavam ali na ponta, né? Com o Nubank, era cliente do Nubank já há muitos anos e gostava da experiência ali de não precisar ir numa agência, né? Até brincava com o meu pai quando eu estava no interior aqui e precisava ir na agência do Itaú para resolver alguma coisa, né? Poxa, não estou acostumado com essas coisas, né? Com o Uber, 9 e 9, com esse tipo de empresa. Eu resolvi procurar, estudar um pouco e achei muito interessante, porque o impacto que você gerava ali logo no começo da trajetória da empresa, em muitos casos era muito mais relevante, né? Você sair do zero para o 1 e para o 100, do que do 100 para o 120, 150, enfim. É um negócio muito mais impactante, aí eu decidi mergulhar de cabeça nisso e entrei no DGF no final de 2018, né? Então, quase cinco anos de DGF, né? Como estagiário no último ano de faculdade e hoje sou um dos cinco sócios do fundo, né? Então, longa história curtíssima, essa é a minha trajetória como eu cheguei no DGF. Boa, pô, legal demais aí, às vezes, algumas coisas da vida, né? Essa serendipidade, como traz, né? Pô, o basquete, né? Que fez chegar o Henrique aí dentro da DGF. Bom, cinco anos, né? Tu trouxe assim, cinco anos para quem está no Venture Capital Brasileiro, já é um longo período, né? Não são tantas as pessoas que já têm cinco anos de experiência. Mas, ainda assim, o DGF tem o quê? Talvez quatro vezes mais do que isso de história, né? Não sei o que vai contar para nós aqui. Então, como que é o dia a dia do DGF? Como que foi essa história para chegar até aqui, né? Não sei se tu conhece bastante sobre a história anterior à entrada do Henrique, mas se conhece, pô, será uma honra aqui podermos conhecer um pouco mais aí dessa trajetória. Legal, não, conheço sim, conheço sim. Aprendi bastante ao longo desses últimos anos e até participei de captações de alguns fundos, então, tive que aprender. O DGF fez 22 anos esse ano, né? Então, o Sidney e o Fred, que são sócios até hoje, eles fundaram a firma em 2001, né? Eles tiveram já uma experiência prévia com a classe de ativo, até que dá para falar que era Venture Capital lá atrás, né? Em 98, eles estavam numa outra estrutura, era uma asset independente ligada a um banco e caiu no colo deles para tocar um fundo de investimento em empresas inovadoras e emergentes, né? E, curiosidade, era um fundo de investimento que só podia investir em Santa Catarina. Se o mercado já era minúsculo na época, imagina com essa limitação geográfica, né? Então, eles investiram esse primeiro fundo, tiveram uma experiência legal. O primeiro investimento foi Logocenter, que era um ERP, e participou de uma consolidação ali da empresa que era a Microciga, que hoje é TOTUS, né? Então, a gente tinha ações da empresa no IPO, participou do IPO da TOTUS, então, a gente fala que software sempre esteve no nosso DNA. Aí, investimos em algumas outras empresas também. Aí, né, acabou de investir o fundo legado, que a gente chama, bolha da internet, né? Aquele cenário macroeconômico horrível no Brasil, não tinha uma perspectiva de investimento com um horizonte de longo prazo, então, basicamente, a Asset decidiu não levantar um outro fundo, mas o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tinha gostado da experiência, foi um fundo muito bom, um fundo que devolveu aí um pouco mais de cinco vezes o capital investido, né, bruto, e perguntou para o Sidney na época, né, poxa, Sidney, gostamos de vocês, você não conhece nenhum outro gestor parecido? Ele falou, conheço, eu mesmo. Ele saiu, o Fred saiu um pouquinho antes, foi para uma outra gestora de private equity, e se juntou ao Sidney logo depois, em 2001, e fundaram o DGF, né? O fundo 1 é... o fundo 1 do DGF é de 2002. Então, é uma história bastante extensa, né? Ajudamos a fundar a BVCAP lá atrás. Acho que tivemos um papel muito relevante também para o desenvolvimento do ecossistema como um todo, né? Todos os investimentos que a gente fez ao longo de todos esses anos, Então, é uma história muito legal. Hoje, a gente está investindo o nosso sétimo fundo, né, e chegamos a 61 investimentos e 39 saídas, né, com uma recente que a gente anunciou da DTCIS. Então, é uma trajetória longa de poucos investimentos por fundo, uma disciplina muito grande de retornar capital para os investidores em todos os ciclos. Então, já vivemos de tudo, já vivemos diversas crises, já investimos, desinvestimos em todos os momentos. Então, acho que até nesse pouco tempo que eu estive aqui, nesses cinco anos, né, a gente já teve o mercado numa ascensão um pouco mais tímida, depois naquela baita ascensão em 2021, agora um pouco nessa ressaca. Então, já vivi bastante coisa aqui só nesses cinco anos, então imagina a turma que está há 20 anos investindo nessa classe de ativo, né? Então, é uma história muito bacana que a gente se orgulha muito, né? E falando um pouquinho mais sobre a tese, né? A gente tinha, lá atrás, uma tese que era um pouco mais ampla, né? Mas a gente sempre gostou muito de tecnologia, mais especificamente software. Já investimos em tese relacionada à data center, e fomos muito bem, já investimos em algumas empresas de software que resolviam algumas coisas que o SAP não conseguia resolver na época, né? Muito pelo manicômio tributário que o pessoal gosta de usar esse termo aqui, né? Então, chatbots, né? RPs lá atrás, enfim. Tivemos bastante coisa aqui. E a gente percebeu, conforme a indústria foi amadurecendo, que os investimentos que a gente fazia em software mais especificamente, né? Porque a gente tinha algumas coisas que usavam tecnologia para entregar um serviço na ponta, né? O que a gente chama de tech-enabled business. E esses negócios tinham um perfil diferente do que os negócios de software, né? Ainda mais porque na época não tinha o que a gente chama hoje de stage financing, né? De ter as diversas rodadas e você atribuir alguns milestones em cada rodada. A gente era basicamente o único investidor. Você tinha alguns outros investidores na época, poucos investidores. Mas em muitos casos a empresa tinha que parar de pé sozinha, né? Tinha que vender o produto sem o produto estar pronto e correr para entregar para o cliente, né? Se financiar de diversas outras formas. Então, os negócios de software, eles continuavam crescendo. Mesmo que num ritmo um pouco mais lento do que esses outros negócios que tinham tecnologia, mas eram intensivos em serviço, né? Em capital humano. E aí a gente decidiu, a partir de 2010, do nosso fundo 3, focar exclusivamente nos investimentos em software. E até hoje é o que a gente faz. O importante para a gente não é um setor específico, é o modelo de negócio de entrega da tecnologia, que tem que ser o software. Mais especificamente o SaaS, né? A gente começou fazendo isso ali em 2010 e tinha um movimento das empresas irem para a nuvem, né? A gente acha que, em alguns casos, muita gente me pergunta, ah, software já não está exaurido, né? Já não teve muita coisa. A penetração das empresas em cloud ainda é muito baixa. Principalmente aqui no Brasil. Então, a gente acha que a oportunidade é muito grande e a gente vai continuar investindo nesse modelo de negócio, né? Então, aqueles negócios que têm um aspecto de eficiência no uso de capital, né? Margem bruta alta, receita recorrente. E uma coisa que a gente olha muito também é o tal do ROI, né? Do retorno sobre o investimento. Teve muita coisa que a gente já acabou não investindo que era muito interessante, passou pelo processo de análise, mas quando a gente chegava para entrevistar o cliente não conseguia comprovar o ROI. Como que isso está impactando a sua receita? Metrifica isso para mim, né? Quantifica isso para mim. E era um ROI mais qualitativo. Então, a gente prefere empresas que tenham um ROI quantitativo mais claro para o cliente, né? Então, o nosso foco é 100% investimentos B2B. E aí eu falei, né? Dos 61 investimentos. Mas, poxa, tem fundo que investe isso em um fundo. Tem gestora que investe isso via um fundo, né? A gente investiu isso em sete fundos pelo DGF, mas um fundo legado, né? A gente gosta aí de ter, na média, entre 10 a 15 negócios. E aí a gente diversifica sendo um negócio mais vertical, né? Como uma Solids, por exemplo, que resolve uma dor específica do RH ou mais para PME também com a própria Solids. Pode ser um negócio mais horizontal que pode resolver dor de qualquer tipo de empresa, mas focando numa persona específica, num negócio mais enterprise, enfim. E aí que a gente diversifica. A gente gosta muito do modelo de negócio e acabou se especializando nisso, né? Em como a gente consegue identificar quais são as melhores empresas, quais que têm os melhores econômicos dentro desse modelo de negócio. Então, isso é um pouco de DGF aí e como a gente pensa, né? Ah, e uma coisa importante também, né? Esqueci de comentar. A gente faz investimentos early stage, né? Se de série A. Então, a gente só não corre o risco de produto. A gente corre ali o risco de distribuição, go to market, a gente corre o risco de escala e os próximos riscos, a gente só não corre o risco ali de produto. A empresa tem que estar com pelo menos um MVP rodando, alguns clientes pagantes para a gente considerar fazer o investimento. Boa. Já fiquei com vários pontos aqui que eu vou querer puxar nessa conversa, mas iniciando agora. Pô, são sete fundos, mais um legado que tu trouxe aí, né? Oito fundos, então, dentro da gestora, ou sete, né? Dentro da própria gestora da DGF. Algumas coisas, eu imagino, e tu trouxe da tese, né? Que permanecem desde sempre, né? Talvez algumas coisas que são desde o fundo um, né? E outras coisas que talvez sejam diferentes a cada uma dessas captações de fundo. O que que tu diria que tem um fio condutor que assemelha em todos e aquelas diferenças específicas de cada um? Boa, boa, Léo. Legal. Cara, assim, acho que o que se manteve sempre foi a filosofia de investir com disciplina e consistência, né? São dois valores pra gente que são fundamentais aqui, né? Todo mundo que entra no time, sai do time, a gente vê que leva esses valores pra onde vai. Então, isso é muito legal. Isso continua, né? Tanto que a gente tem uma média aí de fazer um investimento por trimestre há muitos anos já e não vejo isso mudando. Então, eu diria que esse é o principal fator que continua, né? Acho que o que mudou, o perfil do investimento mudou bastante, né? Antes, a gente comprava uma participação bem maior nas empresas, né? Isso foi mudando ao longo dos anos. Acho que a forma de atuação também foi mudando um pouco ao longo dos anos. A gente foi ajustando um pouco, né? Acho que... Venture Capital não é pra toda empresa. Acho que isso eu sempre deixo claro pra gente que me pergunta e tal. Então, a gente já investiu, acho que lá atrás, algumas empresas que não tinham muito o perfil de receber um investimento de venture. Eram empresas boas, mas não tinham muito esse perfil de crescer de forma acelerada, em escala. Às vezes, era um negócio que não tinha esse perfil. Então, acho que a gente parou um pouco de investir nesses negócios, né? E acho que teve uma redução de vieses também, né? Ao longo desses anos. Eu acho que todo investidor é um pouco enviesado, de certa forma. A gente, poxa, com certeza é enviesado. Eu não vou saber olhar um negócio, por exemplo, que é voltado pra consumer, talvez um negócio mais de marketplace. Eventualmente, eu vou achar que não é o melhor negócio do mundo, mas vai ter um outro investidor que vai saber analisar e vai ser o melhor parceiro pra isso, né? Então, acho que a gente foi eliminando um pouco esses vieses ao longo dos anos e isso tem ajudado bastante a gente a reduzir o número de write-offs, principalmente. Então, eu diria que é isso, o principal. E aqui, trazendo um pouco mais, talvez, pra quem não é tão do dia-a-dia do Venture Capital, da dinâmica de dentro de uma gestora, do funcionamento exatamente de um fundo. Não são tantas as gestoras que têm essa quantidade de fundos ativos que vocês têm. Eu não sei quantos estão ativos também, aí se puder me trazer. Mas como que funciona essa dinâmica de ter mais do que um fundo ativo, né? E como que isso é no dia-a-dia pra vocês? Isso, sei lá, essa administração, ela acaba sendo tudo igual depois que o fundo já está investido, tem algumas diferenças ali que têm que ser respeitadas entre cada um desses fundos? Como é que funciona essa parte? Boa, desses sete fundos do DGF, a gente tem quatro ativos ainda, sendo que é o fundo 3, o 4, o 6 e o 7. O 7 é o mais recente que a gente começou a investir em 2021. O 3 é o fundo de 2012 e o fundo 4 é o fundo de 2015. O fundo 3 tem uma empresa, o fundo 4 tem uma empresa, então, é em fase de desinvestimento já, e o fundo 6 e 7 é onde está o grosso do portfólio ativo. Esses fundos, especificamente, têm bastante diferença, né? Os fundos 3 e 4 têm um perfil de investidor e os fundos 6 e 7 têm um outro perfil de investidor. Os fundos 3 e 4 são FIPs e os fundos 6 e 7 são fundos offshore, então, é bem diferente, é bem diferente, né? Até, a forma com que você aprova um investimento é muito diferente de um e outro. O tipo de investidor, né, aqui nos fundos mais antigos, são investidores mais institucionais, os fundos de pensão, as agências de desenvolvimento, algumas poucas pessoas físicas, né, e os 6 e 7 são um perfil totalmente diferente, mais de pessoas físicas, de fundos de fundos, de family offices, então, o tratamento é bastante diferente, o tipo de informação que esse investidor pede, que esses diferentes investidores pedem, é bastante diferente, então, o dia a dia é bem agitado, eu diria. Lógico que a gente está muito mais focado hoje nos fundos 6 e 7, né, nos 7 principalmente, que é o fundo que a gente ainda está investindo, que a gente tem investimentos recentes que demandam mais tempo nosso, o fundo 6 tem já empresas bastante consolidadas, apesar de ser um fundo recente, né, de 2017, inclusive, já tem algumas saídas relevantes, o fundo, os fundos 3 e 4 é mais, burocracia cotidiana, que a gente está já bastante acostumado a fazer, né, tem, acho que uma coisa que a gente sempre foi muito orientado também é processo, né, não dá para ter, não dá para gerir vários fundos e você não ser orientado a processo, não dá para deixar a peteca cair, né, apesar de ser uma estrutura enxuta, né, a gente nunca passa de 15 funcionários, né, hoje a gente está com acho que 15, não sei direito, acho que é 14, 15, mas a gente tem processos bem estruturados e gente que faz um pouco de cada coisa no dia a dia, né, então tem dia que eu estou reportando alguma coisa para um investidor do fundo, tem dia que eu estou falando com o potencial investidor para próximos fundos, tem dia como hoje que eu estava preenchendo coisa para auditoria dos fundos, que é um trabalho mega chato, mas faz parte do dia a dia, então a gente brinca que a gente é pau para toda obra, né, é uma estrutura enxuta, mas a gente consegue otimizar bem aqui e dar conta do recado, né, não deixar nada, nada cair, então é um pouco isso de como é o nosso dia a dia. Boa, e tu trouxe aí, né, que mudou o perfil dos investidores do fundo, né, e muitas vezes toda a mídia, todas as notícias que a gente ouve normalmente estão ligadas ao nome do fundo, traz a abstração do nome do fundo, não traz realmente, né, quem são os cotistas, quem que são os investidores daquele fundo, e tu trouxe que na DGF esse perfil foi mudando ao longo dos fundos, né, chegou agora nesse estágio que tu trouxe. Tu acredita que isso é algo de mercado, é uma realidade da DGF, essa mudança de perfil, ou isso tem a ver com o mercado também, e se no mercado houve essa mudança, é por causa da saída de quem estava lá anteriormente, ou por causa da entrada de novos perfis de investidores? Boa, boa, acho que tem alguns fatores aqui, primeiro, quando a gente começou, o momento macroeconômico do Brasil não era tão bom, dá para dizer que hoje é ótimo também, mas é muito melhor do que, vamos pôr assim, e basicamente o capital disponível que tinha, que topava travar o dinheiro por alguns anos para investimento em inovação, porque isso, principalmente as agências de fomento, acreditavam muito no desenvolvimento de longo prazo, geração de emprego, de renda, então, era muito essa tese desse perfil de investidor, e aí eram os institucionais, e acho que ao longo dos anos, conforme o momento macroeconômico brasileiro foi melhorando e ajudou a trazer gente que estava acostumada a ganhar 1% ao mês garantido no CDI sem risco, praticamente, também acho que não é sem risco, praticamente, porque no Brasil a gente nunca se sabe o que pode acontecer, mas acho que a economia foi permitindo a entrada desses investidores e acho que os cases que foram acontecendo ao longo desses últimos anos também foram permitindo e chamando a atenção os perfis de investidores como vocês, que ajudam a trazer pessoas físicas com cheques menores, você tem fundos que captaram no varejo, de trazer essas pessoas com tiquete menor, eu acho que isso é um movimento muito legal, muito interessante e a gente ainda falta passivo de qualidade, falta investidores de qualidade aqui, a gente está muito distante ainda de países desenvolvidos que têm endowments de faculdades já mega estruturados, a gente está vendo um primeiro movimento aqui no Brasil de endowments de universidades, tem o pessoal da Poli, o pessoal do Sul também, se eu não me engano, então, nós estamos num primeiro ciclo disso, os fundos de pensão tiveram envolvidos em muitos problemas, em desvio de finalidade, corrupção, principalmente os públicos, mas não é um passivo de tanta qualidade que nem a gente tem lá fora, então esse movimento de troca de perfil nosso de investidor foi muito por isso, a gente percebia que a contrapartida do dinheiro no fundo era muito mais a gente reportando sobre como as empresas estavam indo, fazendo relatórios enormes e voltando com questionamento de porquê que essa empresa tem um EBITDA negativo, então, assim, era a gente que não tinha uma contrapartida tão relevante para a gente. A gente teve uma primeira experiência com pessoas físicas em 2012 no fundo 3, era um fundo que tinha grande parte do passivo vindo da FINEP e alguns poucos investidores pessoas físicas do nosso relacionamento e foi uma experiência fantástica porque esse pessoal gerou pipeline para a gente, eram empreendedores, gente envolvida no ecossistema de tecnologia, gente mais ligada à economia real também, mas melhorou muito, a gente poderia fazer introduções comerciais porque esses caras eram executivos de empresas, então, a gente percebeu que apesar de dar mais trabalho para captar, são mais pessoas envolvidas, a gente tem um tratamento diferente, a contrapartida era muito maior, e eu acho que essa segunda leva de fundos ali que começou em 2010, Machis, Cazec, Valor, Redpoint, Astela, enfim, essa turma que começou ali, eles já nasceram com esse perfil de captar com pessoas físicas, porque acho que o momento de mercado já permitia isso, apesar de ainda ser muito mais difícil de ter, fazer um trabalho educativo, de realmente cortar mato alto e mostrar como esse tipo de investimento poderia dar resultado no longo prazo, ainda era um negócio muito incerto, a gente tinha poucos exemplos, acho que foi um papel muito relevante ter esse primeiro vintage de fundos que captaram com esse tipo de perfil, e por isso que a gente acha que não devemos voltar para o perfil anterior tão em breve, se a gente ver uma clareza da mudança da contrapartida e da mentalidade do capital de longo prazo, que é uma coisa que, infelizmente, a gente ainda não consegue ver isso aqui no Brasil em escala, tem gente que é muito boa, muito boa alocadora de capital, que segue modelos dos endalments americanos, de, poxa, realmente conhecer o gestor, apostar em diversos vintages, sabendo que um vintage vai ser melhor do que o outro, tem pouca gente mais tem ainda, acho que o desafio é compartilhar isso com mais gente, de modo que a gente consiga ter um desenvolvimento maior dos investidores no mercado. Boa. E, de certa maneira, esse podcast também é uma iniciativa para isso, para trazer mais conhecimento para mais pessoas, para colocar mais gente nessa modalidade de investimento quando faz sentido dentro do seu perfil de risco também. E, eu acho que eu, acho que foi do Frederico que eu ouvi certa vez em algum momento que eu não lembro qual foi, mas que não se, se deve aproveitar todas as janelas de liquidez, era alguma frase parecida com essa. E, eu acho que uma boa parte dessas 39 saídas que tu trouxe aconteceram num período de 24 meses mais ou menos, traz um pouco mais para nós, todas essas saídas foram bem sucedidas, são 39 investimentos de sucesso ou tem algum write-off, alguma saída que não pagou investimento nesse meio do caminho e como é que foi aproveitar essa janela de saída, não tinham o interesse de repente de esticar um pouco mais, agora, a gente vendo, talvez não tenha sido, quem esticou talvez não tomou a melhor decisão, mas como que foi esse processo decisório de vocês aí? Pô, legal, acho que dessas 39, 18 foram ali a partir de 2020, diria que no segundo semestre de 2020. Isso é fruto de uma disciplina também de marcação dos ativos, muitas dessas empresas estavam marcadas no valuation abaixo do que as propostas que chegaram e a gente fez uma grande avaliação de o que a gente achava que dava para carregar um pouco mais, o que a gente achava que faria sentido retornar um pouco de capital para os investidores, grande aprendizado também de outros ciclos, a gente acabou segurando algumas empresas lá atrás que a gente achava que poderiam valer mais e no Kim o mercado virou e a gente não conseguiu vender pelo preço que tinha sido ofertado antes e a gente acabou em alguns casos perdendo dinheiro e em outros casos deixando de ganhar o que a gente teria ganho ali atrás, então lição aprendida também, quando chega uma oferta se você tem uma marcação na carteira do fundo bastante condizente com o preço que você acha que a empresa seria avaliada numa saída no momento atual isso te dá uma disciplina muito grande para poder fazer essa avaliação para entender o que faz sentido carregar mais e o que faz sentido já devolver capital das 39 saídas a gente tem 15% de write-offs é bem abaixo da média do mercado a gente sabe da pesquisa da professora Andrea Minardi do Inksberg junto com a BVCAP e Spectra que o mercado em saídas de tech acho que é uma data base desde desde 84 se não me engano devolve 40% não devolve dinheiro em 40% dos cases de saída então é um número grande faz parte do jogo eu diria que a gente tem um downside um pouco mais controlado por ter o foco no modelo de negócio e ter uma disciplina de entrada também isso é muito importante acho que nesse ciclo de grande abundância a gente que é mais a gente que é mais jovem via notícia dos investimentos acontecendo ouvia falar de gente que estava investindo em tal empresa que a gente tinha olhado e aí dava aquele peso na consciência será que eu deixei passar alguma coisa e aí o pessoal mais velho falava não fiquem tranquilos a gente já passou por isso e está um pouco desajustado vamos vamos continuar o nosso ritmo não é nem desacelerar vamos continuar o nosso ritmo não vamos acelerar porque se a gente fizer isso vai ter problema aquela velha história de não bebe não bebe muito no churrasco que no dia seguinte você vai acordar de ressaco então foi um pouco disso que a gente fez e aproveitou para atuar na ponta vendedora no fim do dia quando você vai fazer uma saída a palavra final é sempre dos fundadores é o time que está ali no dia a dia é o pessoal que dá duro todo dia para empreender a gente sabe que não é fácil empreender no Brasil o que a gente faz é auxiliar de certa forma a oferta é essa baseado em algumas ofertas comparáveis aqui ou transações comparáveis baseado em alguns múltiplos de mercado a gente acha que vocês valem isso hoje se vocês quiserem vender nesse preço a gente topa vender e mais especificamente nesse último ciclo tinham muitas empresas que estavam captando outras rodadas principalmente séries B a gente entrou no série A empresas indo captar série B e assim um interesse estratégico muito grande naquela época e muitos fundos que falaram fala com essa empresa minha aqui que acho que eles querem te comprar e eram ofertas boas a gente aproveitou para devolver muito capital inclusive recentemente a gente falou com um investidor nosso que tem investimento em outros fundos também que falou que a gente foi o gestor que mais devolveu capital do vintage 2017 até agora a gente devolveu praticamente todo o capital do fundo no vintage 2017 com duas saídas com o reclame aqui que a gente vendeu para Stone Nistling para Bleep antiga take Bleep então isso da janela de você ter uma constância e ter a possibilidade de retornar capital para o investidor é muito importante é muito difícil você retornar capital para o investidor o mercado ainda aqui é muito ilíquido você tem poucas rotas de saída se você não vender para um estratégico dificilmente você vai conseguir fazer um IPO acho que ainda mais depois desse último ciclo de IPOs em tecnologia que não foi tão bem sucedido imagino que os investidores de mercado público estejam um pouco mais receosos em relação a isso com a dinâmica de investimento dessas empresas que ainda queimam caixa de certa forma então acho que é um pouco disso e lógico dentro dessas 39 vamos falar dessas 18 mais recentes a gente teve ótimas saídas muito boas mesmo algumas saídas acima de 10 vezes o capital acho que dois destaques aqui ARD Station com certeza a gente foi o primeiro investidor na época era um série A a primeira rodada foi um série A não tinha seed não tinha pré-seed a empresa tinha um anjo que deve estar bem feliz agora entrou antes da gente e foi uma primeira rodada série A então a gente fez o playbook direitinho de fazer todas as rodadas e ganhamos ganhamos bastante dinheiro devolvemos mais de 30 vezes o dinheiro e teve a Daitan Daitan Labs uma empresa de Campinas que tem um modelo parecido com a CIET que é listada lá em Nova Iorque de transformação digital foi um investimento de 15 anos mas a gente devolveu 70 vezes o dinheiro demorou um pouquinho tivemos que ter muita paciência ali muitos altos e baixos o negócio voava andava de lado voou e a gente conseguiu fazer uma ótima saída em 2021 mas lógico alguns investimentos que não foram tão bem a gente teve um write-off só dessas 18 e não era porque a empresa não tinha valor a empresa tinha uma receita bem interessante mas por ser um investimento antigo teve um perfil de dívida não era o nosso playbook virou um negócio mais ali de turnaround era mais um negócio para a turma de special seats que está bombando então a gente entregou as ações para o empreendedor e seguiu em frente porque a gente não via mais um ângulo para ajudar foi um ciclo bastante agitado de saídas a gente fez mais saídas do que investimentos nesse último ciclo a gente investiu em 10 empresas ali no Fundo 7 já desde 2021 e vendemos 18 então foi bastante movimentado do lado de saída o pessoal brinca que foi o liquidador do Magazine Luiza mas foi o liquidador lá em cima não foi o liquidador lá embaixo foi bom foi bom e o movimento totalmente contracíclico onde todo mundo estava buscando investir alocar capital já levantar o próximo fundo alocar de novo e vocês conseguiram aproveitar bastante essa janela porque também o lado do comprador estava bem aquecido tu já trouxe alguns nomes e acho que alguns nomes até bastante conhecidos aqui por todo mundo mas se tu quiser se puder materializar um pouco algumas dessas empresas do portfólio o que que fazem quais foram os grandes destaques acho que a própria RD como que foi essa saída para quem que foi essa saída da RD se tem alguma conexão lá com a história dos primeiros investimentos do fundo ou se isso não tem relação nenhuma conta um pouco para nós Boa não a RD não tem nenhuma relação com o investimento o Laércio é nosso investidor o Laércio Cosentino inclusive a gente é o único fundo que ele investiu ele brincou que a gente encheu tanto o saco dele ele já comprou duas empresas nossas e investiu no fundo mais recente então não tem nada a ver mas o case da RD foi muito legal porque eles basicamente criaram uma demanda por um produto aqui você não via falar muito de marketing de performance na época a gente tinha alguns chatbots inclusive o Daniel Reis que é nosso sócio ele tinha algumas empresas de marketing digital e foi ele que apresentou a gente para a RD então uma história legal também então você não se via falar muito nisso e fora que o perfil dos empreendedores não eram empreendedores que tinham currículo acadêmico vamos dizer assim que nem os fundos de VC mais buscam eram caras que tinham MBA no mais nos Estados Unidos eram caras que tinham muita experiência no assunto e conheciam muito do problema e eram muito bons de execução então um baita risco ali a gente botou 5 milhões de reais numa empresa que fazia 30 mil reais por mês na época 2013 então foi um risco bastante grande e a empresa reloginho triple triple double 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 muito bons de execução e acho que com um roadmap muito claro de desenvolvimento de produto depois chegou numa fase de aquisições uma mentalidade de etapas que é muito que a gente gosta e acho que um dos grandes problemas que aconteceram nos últimos anos e que resultaram nesse movimento de down rounds de aumento de flat rounds enfim foram que as empresas captaram muito dinheiro e eventualmente não tinham claramente um plano um plano para ser seguido por etapas a gente gosta muito de falar que as etapas são para tirar alguns riscos da empresa ao invés de você pegar primeiro e tirar o risco de produto depois tirar o risco de distribuição inicial depois o risco de escala o risco de cultura o pessoal já captou muito dinheiro quis tirar todos esses riscos de uma vez e viu que o buraco era mais embaixo então o Eric e o resto do time da ARD tinham muito isso eles eram poxa obcecados por execução e seguiram o playbook de crescimento de uma forma espetacular e acho que foi o grande case de saída de SaaS B2B até agora aqui no Brasil e captando outras rodadas trazendo gente muito boa para o cap table nas rodadas seguintes então foi um case muito legal que a gente se orgulha muito de ter feito parte acho que posso comentar de cases mais recentes mas tem um case interessante lá de trás que é o da MasterSaf a MasterSaf era uma das empresas que você plugava no SAP um software fiscal para resolver os problemas que o SAP não conseguia fazer e era um playbook totalmente diferente porque ali foi um negócio de não tinha um crescimento tão grande de receita mas teve uma expansão de EBITDA muito interessante e aí em 13 meses de investimento a Thomson Reuters veio e comprou da gente o negócio e fizemos um baita resultado também mas um playbook totalmente diferente uma empresa de software mais tradicional com geração de caixa um playbook parecido com private equity de expansão de múltiplo e acho que os cases mais recentes o playbook é totalmente diferente o mercado mudou completamente apesar de ter um certo gap de funding para algumas empresas principalmente em estágios mais avançados as empresas tem que ir lá fora para trazer dinheiro acho que as empresas que seguem esse playbook de executar por etapas e tirar os riscos da empresa por etapas e que conseguem executar isso são as que performam melhor você tem o caso os casos mais recentes no fundo 6 poxa sólids é um caso muito interessante também tinha um perfil de empreendedor parecido com com ARD tinha um fator adicional ainda de risco porque a Mônica e o Ale são casados então muita gente na época do investimento vocês são loucos de investir em um casal e se der algum problema a gente gostou muito deles a gente viu que eles estavam super comprados no projeto era um negócio muito novo ainda falar em people analytics falar em tornar o RH uma área estratégica dentro das empresas a gente só fala de folha admissional etc então a gente gostou muito do perfil deles e do problema que eles estavam resolvendo e é um negócio que está crescendo muito uma das principais se não a principal HR tech do Brasil hoje fazendo algumas aquisições fizemos já uma mas algumas aí no palio então já viram já está em outro patamar um negócio que já deve chegar em 200 milhões de reais nesse ano de faturamento a gente entrou ali no comecinho em tão pouco tempo de 2019 para 2022 sair de um pouquinho de receita para quase 200 no fim do ano um negócio excepcional mas a gente vê que eles foram por etapas eles foram por etapas a tese é criar um stop shop para o RH mas não fazer tudo de uma vez a gente começou com um produto de gestão a gente lançou agora benefício estamos olhando para algumas outras verticais então meio que fazendo por etapas acho que isso é o principal e acho que do fundo 7 já do fundo recente tem um baita case que a gente se orgulha muito e é super próximo que é a Traction que também foi um investimento que muita gente falou poxa mas vocês vão investir num negócio de hardware vocês são doidos a gente viu que a oportunidade era muito grande a indústria no Brasil mal assistida os fundadores também apaixonados pelo problema já tinham uma clareza de onde queriam chegar a gente brinca também que quando eles chegarem no valuation da WEG quanto de dinheiro que o fundo vai ganhar então os caras são fantásticos fundadores super complementares e também reloginho as escadinhas uma coisa de cada vez a gente investiu ali no CID como líder tinha uma mentalidade de criar os cases eles já tinham alguns cases muito legais que conseguiam comprovar o retorno sobre o investimento do cliente tanto que o líder de CS hoje da empresa era um cliente o cara gostava tanto e falou não deixa eu quero ir pra empresa isso é fantástico pra gente e aí fizeram esses primeiros cases poxa vou captar um série A porque eu quero ir pro México e até foi foi um negócio interessante pra você ver como os caras estavam comprados e aí já começaram a falar vamos contratar um country manager lá vamos começar a montar a operação e tal e aí o Daniel Heise que é o nosso sócio conselheiro falou não quem dos três fundadores vai morar lá não tem essa e aí o Léo dos fundadores foi morar lá tá lá até hoje a gente tá indo pros Estados Unidos agora com o recurso da série B da General Catalyst e o Igor tá indo morar lá então poxa você vê que os caras estão construindo um negócio muito legal e agora começam os desafios e tirar o risco de cultura um time que tá crescendo muito rápido você tem que manter a cultura e não deixar que o pessoal se acomode acho que tem um risco muito grande de acomodação você vê a empresa chegar num patamar opa chegamos aqui a gente tava querendo chegar aqui chegamos aqui o pessoal se acomoda se você não tiver fundadores e acho que os fundadores da Traction são muito assim de querer subir a barra o tempo inteiro acho que o negócio acaba chegando num platô e você não consegue capturar todo o upside disso então acho que esses cases mais recentes são exemplos do tipo de fundador que a gente gosta fundador ou fundadora que a gente gosta e teses acho que são teses menos óbvias menos quentes no ponto de vista de um fundo de venture mas são oportunidades muito grandes e são modelos de negócio capital eficientes dentro do que a gente gosta então a gente não teve dúvida em se tornar parceiro dessa turma boa E ao longo da conversa que deu pra ir entendendo muito dessa mentalidade que tu trouxe do fundo de toda essa experiência do pessoal que começou lá atrás que agora tu também nos últimos cinco anos também junto com eles mas trazendo essa mentalidade e até um certo recado aqui pros empreendedores que estão nos ouvindo nos vendo também tu trouxe primeiro lá a questão da estruturação de rodadas do stage financing tirar um risco da mesa cada uma dessas etapas mas também nos cases da RD da Solids agora da Traction também uma questão de design organizacional e design de produto também não somente nos stage finances não só em cada etapa mas obviamente aquela coisa quando tu faz um novo pitch deck talvez tu tenha que fazer um novo organograma na tua empresa também porque é uma outra coisa que tu está resolvendo é um outro tipo de empresa às vezes nem são as mesmas pessoas que serão as mais importantes dentro daquela estrutura para o próximo passo então acho que fica essa dica que a gente normalmente vê claro quando a gente está falando de negócios de alto potencial de alto escala a gente vem com aquele tan-san-son gigantesco empreendedores de repente vou mudar o mundo através disso mas não tem vários degraus acho que antes de subir 20 andares de uma vez é tentar entender quais são esses degraus e talvez quem tem isso mais claro sejam esses caras que tu trouxe que realmente estão alcançando esse vigésimo andar mas é passinho de cada vez as coisas não acontecem de uma hora para outra acho que essa é uma mentalidade bastante clara para trazer e acho que isso é importante mais ficar como recado para quem está empreendendo seja em negócios de alta escala em negócios em startups mas também acho que isso se leva para todas as modalidades de empreendimento e de construção de coisas inovadoras principalmente boas empresas levam tempo para serem construídas então é isso aí se você quiser construir um negócio duradouro para o longo prazo se você quiser fazer uma nova Apple uma nova Microsoft essa é empresa que vale trilhões de dólares hoje você olha lá atrás tem empresas que andaram de lado muito tempo e patinaram por muito tempo isso leva tempo então acho que é uma ótima mentalidade e talvez para quem está olhando de fora parece que foi de uma hora para outra porque é a hora que começa a assessoria de imprensa ser mais presente quando acontece uma rodada começa a vir várias notícias parece de uma hora para outra esses caras botaram aquilo que eu já tinha tido essa ideia quem nunca se pegou quando uma startup diz que captou uma rodada que atingiu ah mas eu já tinha tido essa ideia anos atrás mas cara provavelmente tinha outras pessoas também com as mesmas ideias mas tinha alguém batalhando lá e construindo isso efetivamente e um outro ponto aí trazendo também aproveitando a longevidade da gestora de vocês tu comentou que lá no início vocês eram praticamente os únicos investidores então até em novas rodadas eram vocês também que aportavam essas novas rodadas e isso essa dinâmica foi mudando com essa essa safra que vem no começo dos anos de 2010 ali que tu já trouxe alguns nomes acho que no último ciclo muitos mais nomes também se integraram dentro desse mercado o que que pra vocês é importante nessa dinâmica de co-investimento de ter outros fundos seja entrando na mesma rodada seja outros players que entraram em rodadas anteriores ou irão entrar nas rodadas seguintes porque tem aquela normalmente na mentalidade de ver uma oportunidade poxa eu quero ela toda pra mim então deixa eu entrar o máximo que eu conseguir entrar dentro dessa oportunidade mas no venture capital isso costuma ser um pouco diferente seja por direitos contratuais seja também por estratégia de negócio essa dinâmica do co-investimento costuma ser bastante importante e validadora pro negócio mas como que vocês enxergam essa dinâmica? Boa, legal a gente começou a ter uma experiência maior com investimentos vamos dizer nas fases subsequentes dos nossos investimentos ali no fundo 3 em que a gente entrava sozinho ainda na primeira e aí outros fundos entravam depois né em Grécia poxa a gente investiu depois veio o IGA né na época era eBrix depois Qualcom com o Contrapar Mercado Living gesto poxa a gente Redpoint depois RD a gente a Estela Redpoint depois fora as outras né então a dinâmica era essa principalmente antes e aí mais recentemente desde o ponto 6 a gente entrou em algumas rodadas junto com alguns outros investidores a gente tem uma preferência por liderar as rodadas né hoje você tem muito fundo falar eu sou sou follower não posso liderar uma rodada eu só sigo eu sou líder exclusivamente né a gente tem a preferência por liderar justamente porque a gente gosta de fazer um processo de análise um pouco mais longo e detalhado e aí no fim do dia é importante pra gente sentar com os empreendedores e negociar pra ter um um preço de entrada interessante que a gente consiga capturar um resultado positivo se a empresa for super bem e que se a empresa não for tão bem quanto a gente imaginava a gente ainda consiga não perder dinheiro ou ganhar um pouquinho de dinheiro né então por isso que a gente tem uma preferência por liderar as rodadas já colideramos já lideramos já entrou gente de follower assim acho que o mais importante quando tem um co-investimento seja numa mesma rodada ou a gente traz um investidor novo numa próxima rodada é você não povoar demais o que é table eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco não é porque o investidor A é melhor que o B mas acaba perdendo um pouco o foco são muitas pessoas pra serem ouvidas ali num ambiente estratégico de conselho que se você tivesse menos gente mais gente que fosse mais adequada ali pro contexto da empresa que soubesse ajudar um pouco mais ali as dores daquela empresa específica acho que é sempre melhor então a gente não gosta muito dessas rodadas que tem sei lá cinco seis fundos e aí vira uma dinâmica meio bagunçada a nível de conselho mas a gente acha que tem algumas rodadas que poxa faz total sentido trazer mais gente gente que consiga ajudar não só o dinheiro pelo dinheiro o tal do smart money que a gente ouve bastante é é imprescindível pra gente e acho que nas próximas rodadas é gente que pense muito parecido com a gente também em termos dessas etapas de crescimento da empresa a gente ouve de muitos empreendedores que tem tem fundos que ficam ali o tempo inteiro que precisa crescer 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 e às vezes quando o negócio anda um pouco de lado o pessoal reclama meio que desiste deixa ali numa caixinha de lado a gente não tem muito essa cabeça tem algumas coisas que realmente vão demorar um pouco mais pra crescer tem coisas que a gente vai investir poxa o negócio vai despontar muito rápido então a gente gosta de ter gente com a nossa mentalidade de que boas empresas demoram tempo pra serem construídas e que a gente não vai desligar a chave do investimento se o negócio não for bem um ano dois anos o nosso maior múltiplo foi na Daitan foi um negócio de 15 anos se a gente já quisesse ali no ano 6, 7 acho que não vai dar certo o tanto de dinheiro que a gente teria deixado na mesa então essa ideia de construir boas empresas levam muito tempo é fundamental pra gente trazer gente nova pro CapTable em rodadas posteriores e gente junto com a gente numa rodada de co-investimento acho que isso é o principal e lógico a gente chegar a uma complementaridade não vamos trazer alguém ali porque a rodada é de 2 milhões a gente só tem 1,800 a gente precisa de 200 pra completar acho que isso não faz nenhum sentido boa e agora então vamos mais pro nosso momento futurologia olhando pro futuro mercado de VC e aí tem vários aspectos dentro dele o que tu enxerga nesse futuro é um desprendimento como classe do restante do mercado financeiro é o surgimento de super gestoras com muitos fundos captados é a maior quantidade de pessoas e instrumentos envolvidos nesse investimento é um setor específico como inteligência artificial ou alguma outra coisa dominando esse mercado o que que tu olhando pro futuro o que que te chama mais atenção aí nos teus pensamentos né na tua futurologia legal a gente vê com muito bons olhos o futuro do mercado é um negócio que a gente faz há 20 anos e vai continuar fazendo pros próximos 20 porque a gente acredita que tem muita oportunidade pra ser capturada acho que principalmente aqui no Brasil que é onde a gente mais investe mas na América Latina em outras regiões subdesenvolvidas né acho que investimento em inovação é um negócio que a gente acredita muito né a longo prazo isso gera ganhos de produtividade e isso é benéfico pro crescimento sustentável do país como um todo o Brasil infelizmente é um país que se não fosse o agro na economia a gente não estaria crescendo há muitos anos então tem uma oportunidade muito grande aqui de tecnologia penetração nos setores mais tradicionais que ainda é muito pouco penetrado isso a gente acredita muito né o case da traction penetrando na indústria e gente que tá trocando tem vários investimentos que a gente olha que estão substituindo a planilha né o papel e caneta então tem muita oportunidade dessa ainda para se gerar ganho de produtividade para diversos setores da economia para as pessoas no geral na ponta acho que essa tendência de AI com certeza vai ajudar muito né a chegar nesse ponto de crescimento de longo prazo aumento de produtividade mas lógico tem que entender bem as aplicações né tem muita empresa que surgiu do nada falando que poxa criei um AI aqui para tal coisa e se for parar para ver talvez não seja tão sustentável a longo prazo né talvez a curva de adoção seja seja um pouco mais lenta mas no longo prazo isso é um negócio que vai gerar muito valor então a gente continua acreditando muito nisso né os investimentos em software ajudam a chegar nesse patamar e a gente vai continuar investindo nisso acho que sobre momento do mercado a gente sabe né que está vivendo um ciclo de desaceleração no ritmo dos investimentos né em contrapartilha seja essa última semana né você teve alguns anúncios relevantes né rodada da Noma rodada do Jim Paz então as coisas estão acontecendo né não estão acontecendo num ritmo tão frenético e eu acho que isso é bom mas as coisas vão continuar acontecendo as empresas vão continuar crescendo né a nossa empresa de software mais valiosa na bolsa não estou falando de um tech enabled como o mercado livre né que talvez seja mais valiosa mas a TOTUS vale 20 bi de real na bolsa as empresas mais valiosas nos Estados Unidos valem trilhões de dólares então tem um caminho muito grande ainda a ser percorrido e o papel dos fundos de VC em achar essas empresas e ajudar a construir esses cases é muito relevante né tá difícil pra captar fundo esse ano né com certeza acho que a gente tem um momento contracíclico também aqui no Brasil enquanto os países ainda estão sofrendo com inflação com juro alto a gente tá num movimento contrário então acho que isso vai ajudar talvez um pouco mais no ano que vem esse ano ainda não mas no ano que vem a voltar ao ritmo de captação dos fundos né eu tava vendo um negócio muito cedo que nos Estados Unidos que é um mercado muito mais líquido o ritmo de captação de fundos tanto de fechamento de fundos quanto de volume de fundos caiu pela metade basicamente comparado a um ano atrás então durante o primeiro semestre então tá um momento um pouco difícil pra classe de ativo mas eu tenho certeza que esse agente que é o fundo de venture capital é fundamental no desenvolvimento dessas empresas que vão gerar muito valor no longo prazo pra outras empresas pras pessoas pras economias como um todo então acho que é papel dos fundos também educar de certa forma os investidores né do papel desse tipo de investimento né no curto prazo você poxa vou travar um dinheiro aqui por muito tempo o risco é alto não tem o juro ali mas você pegar uma partezinha do seu portfólio ali investir em inovação investir em desenvolvimento de longo prazo do país né então a gente acredita muito nisso e a gente faz um papel por mais que a gente não apareça muito em artigos em newsletter em podcasts que nem agora a gente faz um papel educador muito relevante com os atuais investidores com os potenciais investidores enfim acreditamos muito nisso e acho que mais gente vai vai entrar na classe de ativo né acho que foi uma lição aprendida também de alguns alocadores de que da mesma forma que os fundos investiram muito rápido investiram muito capital em 2021 muitos alocadores entraram nessa classe de ativo e ao invés de construir um programa de investimento de longo prazo investiram todo o dinheiro disponível em um vintage né em um espaço de tempo então vai ser um aprendizado também mas acho que no fim do dia a gente ainda tem muita oportunidade para ser capturada né não só falando de Brasil mas principalmente que é onde a gente mais investe e a gente acredita muito nisso né não vamos fazer outra coisa acho que algumas gestoras que estão no fundo 1 poxa talvez seja um pouco mais difícil de captar o fundo 2 agora né talvez precise mostrar um pouco de track record os investidores estão olhando muito agora para capital distribuído né e não qual que é o valor da carteira então vai ser mais desafiador né mas se não fosse desafiador né aí não teria graça então da mesma forma que os empreendedores estão ali batalhando todo dia acho que os fundos também tem que batalhar todo dia para ajudar ainda mais a tornar o conceito de investimento em venture capital bastante difundido não só com os grandes alocadores mas população em geral como um todo sensacional aí uma baita conversa de altíssimo nível acho que muito obrigado Henrique muito obrigado DGF assim eu aqui pude aprender bastante nessa conversa tenho certeza aí que a galera que nos escutou até aqui também aproveitou bastante se ficou com alguma pergunta também traga para nós né a gente sempre compartilha aí com os convidados né a gente leva lá para o Henrique faz essa ponte se você for de uma startup buscando uma aproximação aí também pode trazer que a gente encaminha lá para a DGF e pô Henrique vou deixar aqui para ti também um espaço para uma mensagem final aí para a galera que está nos ouvindo boa bom espero que tenham gostado pessoal foi minha estreia em podcast então foi super legal bater esse papo aqui com você a iniciativa de vocês é muito legal para ajudar a fazer isso que eu falei agora né de levar o conceito não só para o atacado né para o investidor com um patrimônio muito relevante mas para a gente que quer começar a investir quer começar a entender um pouco mais do conceito então super bacana e poxa estou super à disposição aí se alguém tiver alguma dúvida se eu puder ajudar de alguma forma se quiser encaminhar para a gente a oportunidade de investimento da sua empresa da empresa de um amigo de uma amiga pode encaminhar lá para o startups arroba dgf.com.br e meu linkedin também está super à disposição eu sou bastante eu sou um heavy user né do linkedin minha namorada não gosta muito disso às vezes mas estou por lá só me chamar que é adoraria contribuir aí para mais gente entrar na indústria para mais gente começar a empreender acho que tem muita oportunidade e muito problema bom para ser resolvido aqui boa muito obrigado procurem o Henrique lá né encham lá a caixa de mensagens dele lá digam que vieram a partir do podcast aí vai ser vai ser bastante legal então muito obrigado para todo mundo legal terem nos acompanhado até aqui continuem nos seguindo aí temos novos episódios no podcast temos também todas as nossas redes a newsletter 1248 toda sexta-feira aí na caixa de vocês e até a próxima muito obrigado tchau 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 tchau